Tem vaga aqui no lance, hein, galera? Vou pegar outro. Mano, não quero ninguém daqui de dentro. Ninguém. Nem morador. Ninguém vai dar aviso antes pra ninguém dos verdes, ouviu? Mesmo que seja amigo, mesmo que seja os caralho, não vai falar nada. Se eu descobrir que tem alguém mandando indiretinho falando cuidado, se cuida... Mano, eu vou ficar puto. Vai tomar PD nessa porra. E aí Nossa, eu achei que ia dar tempo da gente armar pros caras, tá ligado, chefe? Não vai. Ninguém vai tomar isso.